O que é o nome dela de... É uma mistura, acho que é um russo, porque o leão tem aquele pelo... O gosto... Tá no dedo de like. De quê? Like. Não vai botar o nome nenhum. Quer morder você. Você quer que eu te dou atenção? Eu não vou te dar atenção, não. Nossa, pai. Tá querendo te morder mesmo, não. Tá com mais doce. Fechou ela ali. Eu te deixei trancada. Mãe, que escolha que eu vou ter trabalhado? Como é que é as suas horas? Já tem só seis horas. É que não. Chegaram pra chegar duas. Agora eu vou mandar chinelo. É a filha do bujão que tá indo, tá, mãe? É uma das meninas que eu conheci. Ficou. texture. Tá com uma loza desculpeira. Nãoou, tem um doce. Vem. 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 Olha o meuzinho! 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 Vem! Ela é brava? Ela acha que ela é muito... Fiz um filmagem mais maneiro aqui agora.